As proposições que compõem as premissas e a conclusão dos silogismos podem ser universais ou particulares. Dois, afirmativas ou negativas. Considerando estas possibilidades, é correto afirmar que a proposição... Galera, o que vocês precisam saber aí? Quem é universal e quem é particular, tudo bem? Nós temos quatro casos, deixa eu botar aqui. Todo A é B, né? Nenhum A é B. Algum A é B. Ó, todo e nenhum, elas são universais, tá legal? Deixa eu botar bonitinho, pra você ter anotadinho. Todo é universal, afirmativa. Nenhum também é universal, só que é negativo. Algum é caso particular, né? Porque o algum é interseção. Só que pensar o todo, é um caso geral, um dentro do outro e tal. Então, universal, afirmativa. Nenhum é exclusão, não pode rolar. Então, universal negativo. Algum é a interseção, então é um caso particular, tá? Particular, afirmativa. Particular, negativa, né? Negativa, pronto. Então, anota isso aí, tá? Toda é universal, afirmativa. Universal negativa, particular, particular. Tudo bem? Choribola aí, anotou? Agora, vamos fazer a questão. Agora que a gente sabe isso, vamos fazer a questão. Vamos lá? Vamos lá. Considerando estas possibilidades, é correto afirmar que a proposição, nenhum ser humano é imortal, é universal e negativa. Tá certo. Nenhum, acabamos de aprender que é o quê? Ela é universal e negativa. Vitor, qual é o meu gabarito, letra A, marca o Vzinho da Vitória e vamos embora fazer o resto, né? O resto tá errado, todo. Todo não é particular, todo é universal. Algum, algum não é universal, é particular. Sócrates é imortal, isso é particular. Tá falando só do Sócrates, não tem nada de universal. Nenhum organismo, nenhum não é particular, é universal. Tudo bem? Show de bola aí, tranquilo.